Meus amados, às vezes o mundo nos dá coisas que nos deixam maravilhados. Nós ficamos encantados e o inimigo nos oferece coisas que ele ofereceu para Jesus Cristo. E muitas vezes a gente aceita essas coisas que o inimigo nos oferece. Muitas pessoas, muitas, para ficarem famosas, ricas, milionárias, muitas delas fazem pactos com o diabo. É, faz pacto. Mas tudo tem um preço a ser pago. Quando você tem essa relação com o inimigo, uma hora vai chegar a conta para você pagar. Muitas vezes, é quando a gente está no mundo, a gente acha que é legal. Hoje eu estar com uma mulher, amanhã eu sair com outra, depois eu sair com outra, ficar com outra, com uma e com outra. É, nossa, eu sou o cara, eu sou o máximo. E o tempo vai passando e depois nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Olha aí a cantora Anitta. Farra, festas, bebidas e outras coisas mais. Anitta, que muitas pessoas dizem que ela fez um pacto com o inimigo, está enferma. Anitta, que muitas pessoas dizem que ela tem HIV. É. Já estava internada com outra doença. Veja só. Analise isso daí. Famosa. Muitos até chegaram a falar que Anitta era um exemplo de mulher brasileira. Um total absurdo. Não tem como você comparar uma mulher brasileira, uma guerreira, uma lutadora com Anitta. Com todo respeito a ela. Está certo? Se você acha que ela é um exemplo para você, eu respeito a sua opinião. Agora não venha dizer que ela é um exemplo. Exemplo para as mulheres brasileiras não, pois não são. Está certo? As mulheres brasileiras aí, muitas saem para trabalhar de manhã. Muitas são desprezadas e lutam para cuidar dos seus filhos. E não se envolvem com prostituição nem com nada de errado. Eu digo uma coisa a você, meu amigo. Todas essas coisas que acontecem aí servem para a gente analisar e para a gente procurar melhorar cada dia. Pode ter certeza, não adianta. A colheita uma hora vai chegar. A colheita vai ter que ser feita. Eu achava legal quando eu estava lá tirando onda, andando armado, usando droga, me achando que eu era o máximo, que eu era o cara com arma na cintura, uma pistola na cintura. Eu sou o cara, eu faço e aconteço. O tempo vai passando e aquilo que você plantou, uma hora você vai colher. E quando chega no dia da colheita, é dura, viu? Você vê o MC Catra, que pintou e bordou, fez de tudo. E você sabe como foi o fim dele. E ele mesmo disse, Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou colhendo o que eu plantei. Agora é a vez da cantora Anitta. É. Passando por tudo isso aí. Mas ela não abre os olhos. Eu não falo nem aqui da religião dela. Ela segue a religião que ela quiser. Mas será que vale a pena tudo pela fama e pelo dinheiro? Sabe, irmão, a palavra de Deus vai dizer que aquele povo estava no deserto. E todo dia o Senhor enviava o alimento para eles. Deus cuidava daquele povo. Deus protegia aquele povo. Quando era noite, Deus não deixava aquele povo ficar no frio. Deus sempre estava ali cuidando daquele povo. Às vezes, meus irmãos, é mil vezes melhor você comer pão com água no deserto do que comer caviar com Satanás numa mesa. Você está me entendendo? O inimigo vai te oferecer muitas coisas nesse mundo. Muitos cristãos, muitos servos de Deus, que antigamente eram servos de Deus, estão se perdendo, se corrompendo por causa do dinheiro. Muitos olham para a vida dos outros e veem, muitos com dinheiro, com casa, com mansão, através do evangelho. E eles querem seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho. E ele olha para aquela pessoa ali como se fosse um exemplo para ela, para ele. dizer assim, poxa, esse pastor aí tem uma mansão, tem jatinho, tem tudo com o evangelho. Então, eu posso também. Então, como é que ele trabalha? Eu vou começar a trabalhar do jeito dele, para ter as coisas que ele tem. A mesma coisa em outras áreas da sua vida. Será que vale a pena? Quando chega a hora da colheita, não adianta pedir misericórdia, chorar. Não adianta chorar. É hora de colher. Não é hora de chorar. Então, você pense duas vezes. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode enganar. Você pode fazer tudo o que você quiser. Agora, do jeito que você foi homem, que você foi mulher, para aprontar, para tirar onda, para enganar, para passar a perna nos outros, também seja homem, seja mulher, para, na hora da colheita, suportar. É. Quem nem eu. Viu? Eu era homem para fazer as coisas erradas. E, quando eu levei os tiros que eu levei, eu também fui homem para aceitar aquilo ali. É. Tudo o que aconteceu comigo, eu merecia. Tudo o que aconteceu comigo de ruim, eu merecia. E se amanhã, depois, acontecer de novo, é porque eu mereço. Deus sabe o que ele tem para a minha vida. Você está me entendendo? É, mano. E você aí, pense, não pense duas vezes, não. Pense quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sabe? Muitos cristãos aí são ateus. É. Eles falam de Jesus, pregam, oram, mas eles não acreditam em Deus. Porque, se eles acreditassem em Deus, eles não teriam tais comportamentos aí de mentir, de enganar o povo para tirar dinheiro. Dizer que Deus falou uma coisa sem Deus ter falado. e quando menos espera, estão chorando, dando uma de coitadinho, dizendo que estão passando por provas. Por que está passando por essa prova? Você sabe por que está passando por essa prova? Você sabe por que Davi estava passando por aquela prova? Você sabe, né? Por que Davi entrou naquela prova, né? E você sabe também por que Jó passou naquela prova, né? Tem dois tipos de prova, né? Vamos colocar aqui assim. Um que você entra e um que Deus lhe coloca, né? Jó, Deus colocou ele na prova. Davi entrou na prova por ele mesmo. Então, essas pessoas que plantam isso daí. Anitta achou o quê? Que ela ia curtir, tirar onda, fazer e acontecer e depois não ia colher nada? Não ia colher nada? Sabe quando a gente vê que o dinheiro não vale a pena? Sabe quando é? Sabe quando é? O dinheiro é bom? É. Tu gosta de dinheiro? Gosto de dinheiro, mas não amo o dinheiro. Eu trabalho para ganhar o dinheiro. O dinheiro não me ganha. Eu ganho dinheiro. Sabe quando é que você vê que o dinheiro é isso tudo? Não é tudo, sabe? Quando você pega uma doença e seu dinheiro não pode lhe curar. Pode ter o dinheiro do mundo todo. O médico diz assim, não tem jeito. A gente não pode fazer nada. Você está me entendendo? Eu vou dizer a você, diante de Deus, hoje, eu sou mais feliz de quando eu estava lá no mundo. Hoje eu tenho paz na minha vida. Eu não sou santo. Sou cheio de defeito e cheio de pecado. Peco todo dia, erro todo dia. Mas eu procuro sempre, estou procurando a cada dia, ser uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Você está me entendendo? E o que você está procurando para a sua vida? O que você está procurando para a sua vida? Ilusão. Veja só, coisa simples. Quantas cantoras aí, tem cantoras aí que são casadas, tem sua família e vive bem. você vê só uma coisa, coisa simples aqui. Veja Cristiano Ronaldo. Casado, tem sua esposa, sua família. Veja Messi. Casado, tem sua esposa, sua família. Veja Neymar. Só bagaceira. Só bagaceira. Só bagaceira. qual o caminho que Neymar está trilhando? Não seria o mesmo caminho de Anitta, não? Você está me entendendo? Veja a vida de Messi. Veja a vida de Cristiano Ronaldo. E veja a vida de Neymar. Você está me entendendo? Numa dessas aí e você está aprontando, você acaba, meu amigo, pegando uma doença. Aí depois não tem um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões. O médico diz, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Será que vale a pena, meu irmão? É uma reflexão. Olha a situação de Anitta. Pode ter certeza que ela daria o dinheiro todo e o que ela tem para ela fugir desse problema que ela enfrenta. Uma hora ou outra está dentro do hospital. Uma hora ou outra está dentro do hospital. Você está me entendendo? Eu posso adoecer? Posso. Você pode? Claro que pode. Nós somos seres humanos. Uma coisa é eu adoecer, outra coisa é eu procurar enfermidade para a minha vida. Você está me entendendo? Fique na Santa Pai de Deus, viu? E nem sempre, e não vale a pena, não. Coloque na sua cabeça tudo que você plantar, você vai colher. Você pode aí fazer o quê? Um perfil falso e dizer, eu vou atacar, vou tirar onda, vou caluniar, vou aprontar, vou cronar um WhatsApp, vou cronar um canal do YouTube mesmo. Tem muitas pessoas aqui até o canal, o canal, o zap, tudo para acabar com a vida das pessoas. Você perdeu, não. Um dia você vai colher. Um dia você vai colher. Não tem para onde correr. A colheita chega. Deus é amor, né, irmão? Deus é amor. Mas a justiça dele é sem misericórdia. Pode ter certeza disso. A justiça de Deus é sem misericórdia. Deus é o justo juiz. Fique na Santa Pai de Deus. Às vinte e uma horas está em live, tá certo? Deus te abençoe.